E ae pessoal aqui com o Fábio Bacana Nenê e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui que o Robocraft que vocês tanto amam e dessa vez eu resolvi fazer uma criatura aquilana Isso aqui são teslas e tem que estar com umas snipers aqui, acho que os snipers aqui estão bem overpowered para o tamanho delas Mas o fator aqui que vai deixar essa machine apelando é essa coisinha que está aqui no meio que é o Ghost Mobile Lembra que eu tinha feito um vídeo muito estranho deste modo? E foi arrumado e já não está continuando tanto a energia assim Ou seja, vai para a gente ficar em pedido assim e tentando, vai para a gente fazer uma história Então, vamos iniciar a partida que vamos ver que a gente vai continuar o ataque É no... Estadio da Arena, The Pit... Mas foi no Elimination Não, não lembro. Estadio da Elimination Vamos ver aqui em Team Deathmatch Que assim a gente vai conseguir ter um fator resposta de... É... De... Cadê mesmo? É... Vai ser o Kill e a Deat Vamos ver aí se é bom ou se não é bom Então... Quando... Quando eu entrar na partida eu volto Ah! Nem precisou É... Bom... Vamos ver aqui... Está um Titã SMG Robô 51 66 Flying Wind Hã... Onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é isso? Um... Onde que é isso? Isso é o Team Deathmatch Apera de um inimigo Apera de um inimigo Quero que eu vou ganhar Meu berço Apera de um inimigo Apera de um inimigo E apera de um inimigo Isso é... No ent пол, que é isso! Não temos que fazer isso! Onde que cada um inimigo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.